Olá, minha querida, estamos começando mais uma aula e nessa aula eu quero te apresentar uma ferramenta de edição de imagem, tá bom? Não se assuste com o nome, edição de imagem e tal, pode parecer uma coisa difícil, mas é uma coisa bem simples e você vai aprender agora como que a gente vai utilizar essa ferramenta. Você vai aprender também nas próximas aulas como você vai poder criar uma logo, uma foto de capa, foto de perfil, imagens para posts, tá bom? O link desse site vai estar aqui embaixo da aula, bem embaixo aqui você vai achar o link, você pode clicar nele ali que você vai vir para essa página aqui, tá bom? Então, chegando aqui, você precisa fazer um cadastro, nós temos a opção de cadastrar-se com e-mail ou cadastrar-se com a conta do Google ou cadastrar-se com o Facebook, tá bom? Você pode escolher qualquer uma dessas três opções aqui e fazer o seu cadastro. Eu vou utilizar aqui registrar-se com o Google, aí ele vai abrir uma janelinha aqui para mim, eu vou selecionar o meu e-mail, como eu tenho dois e-mails cadastrados aqui, eu já tenho que selecionar um dos dois. Se não aparecer isso, vai aparecer uma telinha para você digitar o seu e-mail, tá bom? Caso você ainda não esteja logado. Você vai digitar o seu e-mail, uma senha e pronto, você vai ter o seu cadastro feito. Após você se cadastrar, você vai vir para essa página aqui. Aqui em cima, nós temos alguns tamanhos de imagens já pré-definidas que o Canva mostra para a gente. E aqui embaixo, fica salva as imagens que a gente cria. Eu criei aqui já uma foto de capa e uma logo para a página, tá bom? Essa é uma página fictícia que eu criei aqui só para dar o exemplo para vocês, uma página que a gente vai usar durante o curso aqui para trabalhar. Eu já criei uma fotinha aqui, mas eu vou te mostrar aqui do zero as opções que nós temos, tá bom? Aqui a gente tem a opção de logotipo, de 500 pixels por 500 pixels. Esse PX aqui é pixel, para quem não sabe, tá bom? E pixel é a medida, como se fosse centímetros, é uma medida que a gente utiliza no computador, tá bom? Então, a gente tem 500 pixels por 500 pixels. A gente tem capa de Facebook, que ela já vem no tamanho certinho, 828 por 315. Montagem de fotos, aqui você pode fazer uma montagem. Imagem para mídia social, apresentação, cartaz. E a gente pode clicar aqui no mais, e ele vai abrir aqui para a gente várias opções. Imagem para social mídia, Facebook e etc. Nós temos aqui uma infinidade de tamanhos. Depois você pode dar uma explorada aqui, para você ver cada um, tá bom? Mas, o que eu quero te mostrar mesmo é a ferramenta. Então, para eu te mostrar como ela funciona, eu vou utilizar o exemplo aqui de logotipo. Eu cliquei e ele vai abrir uma nova aba aqui no meu navegador, para a gente criar o logotipo. Quando a gente abre, no caso, abrir logotipo, ele já vai me dar alguns layouts aqui, pronto. Layouts são modelos que já vêm pré-definidos, que a gente consegue alterar algumas coisas e montar rapidamente. Tá bom? No caso, ele está me dando alguns modelos de logo. Bom, aqui é importante que você sempre fique atento ao nomezinho que está aqui, grátis, grátis. Ele vai te dar uma infinidade de opções gratuitas, porém, vai chegar uma hora que vai acabar essas gratuitas aqui. Vamos ver se tem alguma. E vai começar a aparecer alguns itens pagos. Então, se você não quiser pagar, utilize os itens gratuitos. A gente tem muita opção, tá bom? Bom, eu vou te mostrar aqui, então, como a gente faz. E quando aparecer algum item pago aqui, eu te explico melhor também, tá bom? Você vai dar uma olhadinha aqui nesses layouts prontos. E você vai selecionar um que te agrade, por exemplo, esse aqui. Você clica, segura e traz para cá, para esse espaço branco e solta. Pronto. Você já tem aqui um modelo para você trabalhar. Você pode vir aqui e clicar na palavra, nessa palavra aqui, por exemplo, apagar e escrever o nome do seu ateliê, por exemplo. Ficou muito grande, né? Então, a gente seleciona o texto, vem aqui em cima, aqui no tamanho da fonte e a gente diminui. Aqui ficou minúsculo, deixa eu acertar. Então, a gente consegue editar. E aqui também, esse nome embaixo, por exemplo. Pronto. Aqui a gente já tem um modelinho, bem básico. A gente seguindo, ó, a gente pode clicar. Deixa eu explicar. Quando você clica em algum ícone aqui, ele vai abrir e selecionar. Então, vai aparecer essa setinha com os quatro lados. Quando tiver aparecendo esses quatro lados, é porque você pode clicar, segurar e puxar para onde você quiser. Vou colocar aqui. E esse aqui, coloco aqui. Mas, a gente não precisa ficar preso nisso. Você pode vir aqui e selecionar outra. Ou você pode, por exemplo, e selecionar outras opções aqui. Vamos lá. Aqui a gente tem, além dos layouts pré-definidos, nós temos elementos. E aqui a gente tem várias opções. Imagens gratuitas, por exemplo. Você pode pesquisar aqui, ó. Temos várias opções de imagem. Podemos também selecionar grades. As grades são elementos também pré-definidos. Se a gente pegar esse aqui, por exemplo, e colocar, você vê que ele tem três espaços aqui. E esses três espaços é para você colocar imagens. Pode vir aqui. Eu tenho essas imagens que eu já salvei aqui. Posso pegar uma e colocar aqui no primeiro. Outra e colocar aqui no segundo. E outra e colocar aqui no terceiro, por exemplo. Para isso que serve essa opção aqui de grades, tá bom? Então, tem vários modelos aqui. Você pode selecionar um. E temos também... Opa, perdão. Deixe-me botar aqui no X. Temos quadros. Que são parecidos com as grades, tá bom? Você pode soltar aqui, por exemplo. E aumentar o tamanho, diminuir. E colocar as suas fotos. Ele faz mais ou menos o mesmo trabalho das grades, tá? E temos aqui... Deixa eu ir para... E temos também... Deixa eu fechar aqui o quadro. As formas. As formas são bem úteis. Vai ter uma aula aqui que eu vou te mostrar como que você pode usar. Você pode pegar aqui, por exemplo, essa. Colocar aqui. E alterar a cor dela aqui em cima. Para outra cor que você queira. Você tem essas opções prontas de cores. Mas você também pode clicar aqui no mais. E escurecer e clarear a cor aqui. Ou alterar o tom para o tom que você queira. Tá bom? Então, nas formas, aqui a gente tem várias. Tem quadrado preenchido. Por exemplo, esse. Tem uns círculos. Tem várias formas, tá bom? Você depois pode dar uma explorada com calma em cada uma delas. Nós temos aqui as opções de linhas. Que a gente pode pegar e colocar. Tá bom? Se você quiser um separador, por exemplo. Com uma palavra em cima e outra embaixo. Você pode usar essas opções de linhas. Temos várias opções. E temos também as ilustrações. Deixa eu carregar aqui. São desenhos. São os famosos clipart. Você pode selecionar aqui também. E colocar. Sempre fica atento aqui ao que é grátis e ao que não é. Tá bom? A gente desce aqui e vai carregando mais. A maioria é gratuita, mas sempre vai ter alguns itens que são pagos. Depois nós vemos. Depois nós temos os ícones. São símbolos que a gente pode colocar. Dependendo do que você vai fazer. Eles podem ser bem úteis também. Tá bom? Temos os gráficos. Que é uma opção nova. Deixa eu abrir aqui pra você ver. Podemos colocar também. E aí você seleciona aqui o nome de cada item e tal. Isso a gente provavelmente não vai usar. Tá bom? E o I Love Canva. Aqui são imagens do Canva. Com símbolo do Canva. Tá? Caso você queira divulgar o Canva e tal. Bom. Outra opção que nós temos aqui são os textos. Deixa só eu apagar aqui. Se eu selecionar um item e clicar na lixeirinha. A gente vai apagando. Deixa eu dar só uma limpeza. Porque senão a gente vai ficar muito. Muita coisa na tela. Muita informação. E vai ficar confuso. Quando a gente seleciona uma coisa assim que tem vários elementos. Como esse aqui. As imagens e tal. E clicar na lixeira. Ele vai ter excluir imagem ou excluir elemento. Se você quiser excluir só a imagem. Você clica aqui em imagem. Se você quiser excluir tudo. Excluir elemento. Põe isso aqui. Pronto. Aqui nós temos opções. De textos já. Pré definidos aqui embaixo. A gente tem essas várias opções. Que já vem com tamanho. Tudo configuradinho. Você pode selecionar um desses aqui. E aproveitar. Caso você ache algum legal. Ou você pode selecionar. Só adicionar título. Subtítulo. Um pouquinho de texto. E coloca. E aqui você coloca o nome que você quer. Por exemplo. Ateli. Aí você seleciona aqui o texto. Aí você pode vir aqui em cima. E nós temos várias opções. Aqui nós temos as fontes. Se você descer. A gente vai ter várias opções. Realmente mostrando aqui como vai ficar. Por exemplo. Selecionar essa daqui. Ele vai carregar aqui para mim diferente. Então nós podemos escolher uma que seja legal. Que combine com o que a gente tem em mente. Aqui a gente aumenta ou diminui o tamanho da fonte. Aqui nas cores. A gente pode selecionar uma cor aqui que a gente queira. Vou colocar um branco aqui. Aqui nós podemos colocar em negrito. O itálico funciona somente para algumas fontes. Para essa aqui por exemplo. Ele não funciona. Que é aquela letrinha tombada de lado. Tá bom? Nós temos a opção de centralizar. Temos a opção aqui de maiúscula e minúscula. Se você escrever o texto com letras minúsculas. Deixa eu ver se com algumas fontes não funcionam. Se eu clicar aqui em maiúscula. Ele transforma a letra em maiúscula. Ou deixa em minúscula conforme você clica aqui. Aqui nós temos a opção de criar lista. Aqui nós temos o espaçamento entre as letras. A gente pode ampliar ou diminuir esse espaçamento. A altura da linha. Só vai funcionar se você tiver duas linhas. Deixa eu te mostrar aqui. Vou te colocar mais uma linha aqui. Aí a gente consegue trabalhar aqui a altura da linha. Ele distancia ou chega mais próximo. Aí você faz como você preferir. E temos aqui a opção de organizar. Deixa eu te botar um elemento aqui. Pra ficar mais fácil de visualizar. Deixa eu pegar uma forma. Deixa eu pegar esse círculo aqui. Colocá-lo bem aqui no meio. Tá vendo? O círculo tampou tudo que tá por trás. Então a gente pode selecionar o círculo. Vir aqui em organizar. Colocar pra trás. Com isso o círculo foi pra trás da letra. Se eu jogar mais uma. Ele foi pra trás do círculo. Mais uma. E mais uma. E agora ele ficou atrás de tudo. Aqui nós temos apenas o fundo. Ou seja. Você consegue deixar o que você quer na frente. O que você quer atrás. Totalmente por aqui. Outra coisa que a gente tem. É a opção de transparência. Esse círculo por exemplo. Você pode deixar ele um pouquinho transparente. Pra aparecer o fundo. Também é bacana. E vai ser bem útil. Depois eu posso te mostrar. Como você usar isso aqui. Em algum exemplo mais prático. Tá bom? A outra opção que nós temos aqui. É o fundo. O fundo. Essa cor rosa que tá ali. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui também. O fundo a gente pode selecionar aqui. Ele já troca. Pra gente. Então nós temos várias opções. Temos as cores fixas aqui. Que você pode selecionar. Ou. Essas imagenzinhas aqui. Então nós temos bastante opções aqui. Agora eu achei aqui. Itens pagos. Principalmente os fundos. A gente tem bastante opção. Esse daqui é bem bonito. Só que ele custa um dólar. Então se você quiser. Você tem que vir aqui. E comprar. Esse item aqui. Tá bom? Só que eu te recomendo. Não comprar. Você não precisa gastar dinheiro com isso. Você pode pesquisar no Google. Deixa eu dar até uma dica. Como você pesquisa. Você pesquisa no Google aqui. Wallpaper. Então. Exatamente assim. Wallpaper. Vai vir imagens pra você. Em alta definição. Que você vai poder usar. E vai conseguir um fundo. Legal. Tá bom? Então é muito mais fácil. Você utilizar o Google. Pra achar as imagens. Do que você pagar um dólar. Em cada imagem que você queira. Por exemplo aqui. Wallpaper blue. Que é azul. Você pode colocar em português também. Wallpaper azul. E aí você vai ter várias opções aqui de fundo. Quando você achar uma que você gostou. Por exemplo. Essa aqui. Você vem em visualizar a imagem. Ele vai abrir ali uma nova aba. Por exemplo. Essa aqui. Por exemplo. Você vem aqui. Visualizar a imagem. E clica com o botão direito. E salvar a imagem como. Só preste atenção. Que algumas imagens. Tem marca d'água. Essa aqui por exemplo. Pra você não pegar uma imagem. Que tem essa marca d'água. Então. Você dá uma pesquisada aqui. Até achar uma imagem legal. Que não tem a marca d'água. Que seja a imagem que você quer. Por exemplo. Vamos abrir isso aqui pra eu ver. Essa aqui não tem. A gente poderia vir aqui. Salvar a imagem como. Eu vou salvar aqui. Só pra te mostrar. Então. A gente vem aqui. Salva a imagem aqui. O nosso computador. Depois a gente vem aqui embaixo. Uploads. Faça upload das suas imagens. A gente clica aqui. E seleciona a imagem que a gente baixou. Ela vai carregar. Quando ela acabar aqui de carregar. A gente vai jogá-la pra lá. A gente vai pegá-la aqui. Vai colocar assim. E vai esticá-la. Pra ela cobrir. Toda a área. Tá bom? Essa imagem aqui não é mais muito bonita. Eu peguei qualquer uma. Só pra gente. Pra vocês entenderem. Como funciona. E aí a gente consegue ir trabalhando aqui. Montando a nossa logo. Tá bom? Bom. Essa aula era só pra te explicar. Cada opção aqui do Canva. Pra que você entendesse. Como funciona. Nas próximas aulas. Eu vou te mostrar. Como você vai criar. A sua foto de perfil. Com uma logo. E como você vai criar. A sua foto de capa. Com uma logo. Tá bom? É só isso. Um grande abraço. E até a próxima aula. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.